Fala galerinha, tô de volta com mais um gameplay, aqui é o Pança Louca, em nome do Blá Cultural, vamos voltar sim com mais um gameplay e agora nada mais nada menos que YS Origem. E YS Origem é um jogo que se passa 700 anos antes do primeiro jogo YS1, ele aí é distribuído pela Dot Emu, no caso, e o primeiro YS1, eu não me recordo muito bem quando é que ele foi lançado, mais ou menos, mas acredito que foi por volta de 2003, 2004 e esse aqui, ele foi um segundo jogo, mas na verdade introduzindo tudo o que aconteceu antes do primeiro jogo. Então, na verdade, ele é um prólogo do primeiro jogo, né, que a gente vai estar adentrando aí, né, lembrando que a saga YS, ela é bastante grande, já vai aí pro oitavo jogo, né, o YS8, Lacrimose of Dana, vai ser lançado pela Nisa América, que é uma outra empresa totalmente diferente da Dot Emu, não tem nada a ver uma coisa com a outra, então, eles vão estar lançando aí, na verdade, mais um jogo da franquia, no caso, a sequência, né, do sétimo jogo, no caso, é o oitavo jogo que vai chegar aí, provavelmente está previsto para o final do ano, né, está previsto aí lá para outubro, novembro, o oitavo jogo, enquanto a gente vai estar jogando aí o origem. Então, vamos dar um início aqui ao jogo, nós temos aqui, opção de novo jogo, carregar o jogo, opções, em opções nós vamos ver aqui, o volume, o volume dos efeitos especiais, os controles, não vamos mexer em nada aqui, vamos retornar ao título. Vamos aqui em novo jogo, aqui a gente tem a opção de escolher dois personagens, né, o primeiro, pelo que eu estou entendendo, é o contrário, né, normalmente a gente tem a mulher sendo a feiticeira e tudo mais, mas na verdade ela é a guerreira, né, então está dizendo aqui que a velocidade dela é razoavelmente média e o alcance também, enquanto o nosso mago aqui, ele tem uma velocidade pequena, mas o alcance dos hits dele é praticamente grande, então deve pegar na tela toda. Bom, como eu tenho o costume de jogar RPG, eu vou jogar mais com o mago, até para facilitar um pouco o jogo, escolher o normal, né, ali tinha a opção de fácil, normal, difícil, super difícil, né, e aqui começa a história, do que aconteceu praticamente 700 anos antes do primeiro jogo. Ó, existe uma ilha chamada YS, né, era um paraíso com grandes coisas positivas, na verdade, né, e tinham, haviam duas irmãs deusas, né, o orgulho da deusa foi algo, foi um objeto da conhecida, né, pérola negra, né, aqui vai contando a história toda direitinho, como vocês estão vendo aqui, e onde, hoje, a jeito era geral do mesmo que eumaniaничava, e deusas, pelas coisas que eram. E que não. E para nós vamos plantar um alguém. E para nós... Está dizendo aqui que alguns demônios apareceram, né? E atacaram a ilha do YS. E está dizendo aqui que no piscar de olhos os demônios varreram praticamente toda a ilha. Em 1, é milho, ele safora no ar e sa ver gloriais de New York. Em 1, é sil servants e tannos ao rire. Um oi, o sinto que está prais é silenzumente que se tayo. O que diávol anos nos gritos do noturno. Galera, para quem não está acostumado a jogar jogo de RPG, o YS na verdade ele é um mini action RPG, não é um jogo que é de turnos, né? Então você vai ter a facilidade de sair caminhando e atacando os seus oponentes, independente de onde eles estejam, sem ter que esperar a vez deles te atacar, e acredito que há uma similaridade, a gente vai estar vendo aí, há uma similaridade com o jogo Shock Troopers, que era da SNK, o antigo Neo Geo tinha, é muito parecida a forma de ataque dos tiros que havia no Shock Troopers, e que há aqui nesse jogo, agora, né? A forma como você ataca, como você pula, é muito parecido, né? Essa similaridade é muito próxima nessa parte da mecânica do jogo, né? Para quem espera que esse seja um jogo de turno, está totalmente enganado, ele lembra demais esse jogo que eu acabei de mencionar, Então você sai andando, sai atirando, entra em porta normalmente, entendeu? Você é livre para fazer o que você quiser, inclusive para locais errados, ao invés do local correto, não há a menor restrição quanto a isso de você ter que seguir exatamente um caminho, não. O YS, ele te dá a liberdade de ficar ali, vai no mapa, volta, upa o seu personagem, vai aumentando a qualidade dos seus itens, dos seus golpes, aqui, praticamente, a abertura do YS Origem, como você pode ver, a qualidade de imagem, ela é daqueles animes antigos, que lembra até a abertura do Mega Man X4 no Sega Saturno, né? Por se tratar de um jogo antigo, de 2006, mais ou menos, que está sendo relançado agora para o Playstation 4, né? Então ele tem uma certa limitação de visual, né? Aparentemente aqui não estamos tendo perda de frame rate, nenhuma, ainda, nós não chegamos a testar a versão do Vita, porque a versão do Vita foi prorrogada para maio de 2017, então vamos ter que esperar um pouquinho para estar recebendo esse jogo para o Vita e fazer as comparações. Até lá, não está tendo queda de frame rate nenhum e estamos tendo aí essa apresentação bonitinha, no formato anime ou anime, como você preferir, né? É um JRPG, né? Na verdade, tem esse lado do JRPG. É uma apresentação muito bonita, muito bonita mesmo. É, aqui já foi já uns 5 minutos de apresentação. Tivemos aquela primeira apresentação, agora uma segunda em formato de anime, né? É, com visual bem bacana, mas volto a lembrar que é praticamente um relançamento do jogo no console, né? Ele não tinha, chegou ainda para o Playstation 4, nem para o Playstation Vita, né? Ele é uma versão de 2006, em 2006 ainda não havia sido lançado o Playstation 4, nem o Xbox 360. Não, era mais ou menos por aí que se lançavam esses consoles, né? O Xbox 360, eu acho que ele é de 2005, 2006, por aí. O Playstation 4, ele veio um pouco depois, na verdade, se eu não me engano. Bom, tivemos aí uma segunda abertura. Até então, bem bonita. Bom, aqui ele está iniciando o diálogo. O Hugo, é melhor você retornar à superfície. Você deve encontrar a deusa, né? E trazê-la de volta. E está explicando todo o procedimento do jogo, né? Enquanto você estiver possuindo o olho do fato, né? Ele é Eyes of Fact, vai ser mais fácil para você. Mas está dizendo que a jornada dele não vai ser uma coisa muito simples de ser conseguida. Por mais que ele tenha esse olho do fato, que deve ser algum item. E vai o ajudar nessa jornada, né? Aí está o nosso personagemzinho, né? O nosso protagonista desacordado. Bom, aqui ele está dizendo, né? Que aparentemente ele chegou à superfície e que está ainda vivo. Mas está se questionando do que aconteceu. Então a gente vai adentrar aí o jogo, né? Eu não posso ficar também traduzindo tudo o que está aqui no diálogo. A gente vai perder muito tempo e vocês não vão conhecer a jogabilidade. Desse game aqui que a gente está iniciando hoje, né? Galera, quero que vocês prestem bastante atenção. Enquanto o jogo não começa... Aliás, eu acho que ele já começou sim. Mas daqui a pouco eu falo o que eu queria falar. Vamos lá. Ele está chegando na árvore, né? Bom, ele está falando que sem dúvida é a árvore roda, né? Uma árvore que tem alma, nascida das deusas, né? E ele está acreditando que isso possa explicar o porquê que é o único local ao redor, né? Que não tem gases com veneno. Está dizendo aqui que é um milagre que essa árvore ainda esteja viva, né? A árvore, pelo visto, está falando com ele. Jovem, essa voz roda. É você? Sim, sem dúvida. Bom, aqui está explicando que é uma das árvores, né? Que existem aqui nesse mundo, né? E está perguntando ao garoto se ele é da linhagem YS. Está dizendo que o nome dele é Hugo, Hugo Fact. Ó, um descendente da casa, da casa, fact, né? Isso explica o poder que eu sinto vindo de você. Olha, ele está em busca, né? Da lei de Rhea e a lei de Feena, né? Elas sumiram sem deixar traços, né? Alguns dias atrás e ninguém sabe delas até então. Aí a árvore diz a Deus assim, eu sei algo, cerca de três dias atrás. Está perguntando para onde elas foram, se ele sabe para onde elas foram, né? E se está tudo bem com elas. E a árvore diz, eu não posso responder a essa questão. Estou com medo. Mas eu sinto as suas presenças. Olha, lá ele mostra a torre, né? Que praticamente todo jogo vai se passar dentro da torre. Praticamente todo jogo vai se passar dentro da torre. Tem andares ali, né? Então, a origem desse jogo do YS, ela se dá aí nessa busca das deusas, né? Praticamente ele busca elas na torre. Cada andar é um mistério, cada andar é um bóis, entendeu? Tanto para cima quanto para baixo. Não sei em qual andar vamos começar. E essa ilha aqui, a ilha YS, né? Por muito tempo, ela era inabitada, né? A estrutura era uma estrutura muito solitária, né? E destinada apenas a... A sua mente, ao nada. Como se fosse um deserto, na verdade, né? Bom, vocês me corrijam se estiver errado, né? Mas, na verdade, foi uma leitura que eu fiz antes de iniciar o jogo. Apesar de eu já ter jogado dois jogos da franquia, mas não seguir a franquia exatamente, né? Eu joguei outros jogos que não seguiram, tipo... Eu não joguei o primeiro, mas joguei o segundo. Não joguei o terceiro, mas joguei o quinto. Entendeu? Então, tem essa diferença aí de que eu não acompanhei a história exatamente, mas busquei algumas informações, né? Para poder passar para vocês também, caso eu não conheça a história do YS, que é como eu estou falando, que o YS é a origem desse passo 700 anos antes dos eventos que aconteceram no primeiro YS, né? Que é o YS1. Aqui, pelo visto, já estamos dentro do castelo, disse ali, né? A entrada da torre. Na verdade, é uma torre, né? Não é um castelo. Perguntando, o que é isso? Pelo visto aqui, são Xion, né? Malditos, estamos cercados. Dino, Eólia, vocês podem lidar com essas bestas? Engraçado, né? A gente está aqui com o nome do personagem Eólia. Lembra muito o personagem Aiólia, né? A Eólia, no caso, era o personagem dos Cavaleiros Odíacos, né? Personagem Cavaleiro de Ouro de Leão, né? E aqui temos Xion, que é o nome, aparentemente, desse rei, o príncipe, que também era um personagem dos Cavaleiros Odíacos, né? Xion de Ares, né? Não sei quem é o mais velho, se é o Gibi, o HQ, né? O mangá do Cavaleiros Odíacos, ou se é esse jogo aqui de 2006. Isso eu não sei te dizer, mas os nomes são muito similares. Por se tratar de um jogo japonês, né? Um JRPG, eu acredito que o nome seja comum lá no continente asiático, né? Ó, cheguei. E o Xion fala, o quê, Hugo Fact? É você? Prazer em vê-lo inteiro, né? Pai. Então, no caso, o Hugo, né, é filho desse rei, que é chamado Xion, né? Aparentemente é um rei. E tá dizendo que ele vai cuidar dessas bestas aí, né? Dessas feras aí, né? Enquanto isso, você vai ajudar os outros. Então, aparentemente vamos iniciar o jogo. Ele tem uma irmã ali, né? Que teve uma menina que chamou ele de pai. Então, vamos lá. Vamos ver como é que é a jogabilidade do YS. Aqui ele tá questionando, né? Como pode essas bestas praticamente ameaçar, né? O povo daqui. Vamos lá. Bom, ele energizou. Bom, aqui, galera, o ataque é com o quadrado, né? Tá dizendo aqui que o ataque ele é bem simples, né? Não tem muita dificuldade, né? Pra pular é o X. E você pode pular e ao mesmo tempo atirar. Você aperta o X e logo depois o quadrado, né? Ó. Bom, como vocês estão vendo aqui, ó. O jogo, ele não é um RPG de turno. Mas sim uma questão estratégica. Você ataca, precisa prestar atenção também na sua defesa, né? Porque você não tem um botão de defesa. Aparentemente, não. E aqui ele tá dizendo que o poder dele aumenta toda vez que tem uma barra que chega ao seu limite, né? Que é Boost Gauge, que tá ali o nome, né? Quando chega aos 100%, você pressiona Triângulo e aí você vai ganhar novos poderes. Tanto no âmbito defensivo quanto no âmbito de ataque. Que é a questão do Magic ali em cima ali que ao invés de 3 tiros ele tá lançando 5. Então vamos estar testando isso aí. Bom, esse energizou, ó. Tá saindo mais tiro. Bom, já eliminamos esses outros, né? Então, como vocês viram, a mecânica do jogo não é muito difícil. Não é aquela coisa ó, vou ficar de saco cheio de um jogo que toda hora é um jogo de de turno, né? Porque a maioria das pessoas não gostam de jogos de RPG porque a maioria dos jogos de RPG são jogos de turno. não é esse o caso aqui, né? Então, não vai ser aquele jogo pé no saco que a gente vai ter pra poder tá pesquisando determinadas coisas como crafting, como melhorar itens. Aparentemente não vai ser assim, não. Tem gente, tem jogo de RPG que tem um menu que é tão grande que você fica com preguiça de pesquisar sobre ele. muita preguiça porque acaba que você fica a quem quer adentrar no gênero de RPG sabe que é um é um gênero que precisa de muito cuidado com o seu personagem, né? Não é um um tipo de só sair atirando só sair batendo não é bem assim. Entendeu? Há certas limitações que se você não melhorar os seus itens e o seu personagem você não consegue avançar. É diferente de um jogo de tiro de um jogo de ação né? Tô falando de um jogo de ação em geral não vou citar nomes né? Que você só sai atirando sai pra frente né? Não é bem assim. Tem determinados itens que vão fazer a diferença no seu no seu gameplay né? Então a pessoa precisa ter cuidado né? na hora de escolher um jogo de RPG pra se iniciar eu acredito que por esse jogo ser simplesinho um jogo lá do Playstation 2 né? Não me recordo se ele saiu pra outros consoles mas eu acredito que tenha saído pro PSP porque é de 2006 essa primeira a primeira versão do jogo é de 2006 então acredito que possa ter saído também pra PSP se não saiu esse jogo um outro YS saiu né? São vários jogos do YS como eu disse né? Uma franquia bem grande deve ter aí por volta de uns de uns 6 a 8 jogos mais ou menos né? E aqui depois de muita história pelo que eu tô entendendo essa estátua aqui vai ser o nosso checkpoint vai ser onde a gente vai tá salvando o jogo Bom, era uma estátua demoníaca agora virou uma uma estátua angelical né? Então mudou bastante gente por enquanto é muito fala-fala né? Tô tentando aqui pular tudo pra gente tá começando o jogo então aqui na estátua aqui a gente aperta o X ele te dá a opção de salvar nada a fazer né? e aceitar uma espécie de uma bênção divina primeiramente eu vou salvar bom, aqui nós temos né? as informações do jogo né? são 2h55 né? no horário de Brasília é isso mesmo e temos 18 minutos jogados até então né? então eu vou apertar aqui o X de novo pra ver o que que seria aceitar a bênção divina bom, aqui ele tá me pedindo uma certa porção de SP eu não sei se eu vou ter isso tudo porque o meu SP é 60 pelo que eu posso ver ali mas eu vou ver se ele vai aceitar de início né? olha lá ele diz que você não tem SP suficiente bom, pessoal SP é praticamente como se fosse uma mana né? então a gente vai sair daqui vamos tentar iniciar o nosso gameplay bom, aqui nós estamos dentro da torre né? nós temos que ir em busca dessas deusas que estão sumidas e conversamos com a árvore e a árvore né? nos disse praticamente que sente a presença delas mas não sabe exatamente onde estão então a nossa missão é praticamente ir em busca delas pessoal como vocês estão vendo aqui não é RPG de turno mais uma vez estou dizendo pra vocês que não é é um jogo de mecânica muito simples muito simples mesmo bom, já tive o meu primeiro level upado né? bom, aqui parece ser um inimigo diferente e pra eu abrir isso aqui pelo que eu tô vendo eu vou ter que derrotá-lo consegui derrotá-lo e agora essa energia que estava em volta do baú atrapalhando com que eu abrisse cessou e agora eu consigo pegar um itemzinho aqui bom, pessoal a gente vai estar indo no menu pra vocês estarem vendo como é que é bom o primeiro é o equipe né? são os seus equipamentos você tem aqui sua vestimenta e o seu cajado aqui vocês tem inventário né? você tem três itens aqui o primeiro item é um item que é usado pra purificar e teleportar pras estátuas das deusas que são aquelas estátuas que a gente viu ali no primeiro instante né? aqui é um é um item né? que parece uma concha né? de um casulo alguma coisa assim né? e que pode ser usada pra falar com eólia né? e aqui é uma poção né? que aumenta o seu HP então a gente vai estar usando essa poção aqui exatamente quando a gente tiver com o life um pouquinho mais baixo porque no momento a gente não tá precisando né? olha galera é o pra se movimentar você tem duas opções você pode usar o a sua cruzinha no Playstation 4 né? que são os direcionais ou usar o o stickzinho esquerdo pra poder se movimentar então você tem duas opções quem prefere utilizar o antigo calma tá com tanta fome assim pra me matar gente? galera o que eu ia falar lá no início do vídeo eu falei que depois eu falo opa um item é que é pra vocês curtirem o nosso canal tá? compartilharem ele aí né? seguir e nesse caso nós temos outros vídeos que não é só gameplay nós temos aí crítica de filme nós temos crítica de seriados o Breno fez recentemente aí uma uma resenha uma análise as primeiras impressões da série The Originals claro se você não gosta tudo bem não tem nada a ver mas o nosso canal ele não é só gamer é isso que eu quero deixar bem claro pra vocês caso vocês estejam fiquem só esperando né? é... vídeos de gameplay não vai ser somente isso tá? nós temos aí as primeiras impressões do The Originals temos a crítica da última temporada de The Vampire Diaries que também foi o Breno temos o gameplay do Everton né? que jogou aí Sniper Elite 4 queria pedir a colaboração de vocês pra tá assistindo esses vídeos aí caso vocês tenham interesse óbvio né? e gostando dá aquele likezinho né? gostando dá aquele likezinho que é uma espécie de incentivar tanto os jogadores quanto os produtores de conteúdo pra tá trazendo novos materiais pra vocês né? lembrando que em breve estaremos trazendo a crítica em breve acredito eu que pro final do mês de abril mais ou menos estaremos trazendo a crítica pra vocês do do filme né? é... Guardiões da Galáxia 2 deve ser a nossa próxima crítica em vídeo provavelmente para filmes né? e a gente tá aí com uma proposta de tá trazendo pra vocês os episódios de Originals toda semana trazendo a nossa impressão de cada episódio né? que agora a série diminuiu a quantidade de... diminuiu a quantidade de episódios né? e com isso nossa proposta tá fazendo toda semana a gravação do que a gente achou daquele episódio conto com a colaboração de vocês tá? bom pessoal como vocês podem ver né? eu utilizei dois poderes ali vou estar voltando pra mostrar pra vocês que é o seguinte aqui eu apertei o bola que ele libera esse escudo que te dá o poder de planear um pouco tá vendo? ele não cai diretamente aí você vai perguntar Leandro pra que isso? olha só tem diferenças tem muito grandes de espaço aqui e que você não vai conseguir pular somente com essa opção isso também é um escudo né? que defende você de certos ataques então evita que você tome determinados danos desnecessariamente pessoal tem um vídeo aí novo né? o anterior a esse aqui mais ou menos que o Everton fez do unboxing né? do jogo Super Dungeon Bros cara o jogo é muito divertido e assim se eu fosse vocês eu jogaria ele ele lembra muito esse jogo aqui também né? tem certas mecânicas que são muito parecidas opa vou morrer já já o pei aumentou meu life agora eu não tô mais na alma né? então como eu dizia pessoal vocês tem aí um vídeo de unboxing né? do box especial do Super Smash Bros Super Dungeon Bros desculpa né? e esse Super Dungeon Bros ele é um joguinho mais ele é um joguinho mais simples parecido com esse aqui né? lembra muito esse jogo então acredito que tem uma certa identidade também o unboxing ficou muito legal né? tem uma camiseta dentro do box e acredito que vocês vão gostar muito do jogo né? vocês podem estar pesquisando aí o gameplay aqui no Brasil o Super Dungeon Bros ele é distribuído pela Sony Music Games né? e gostaria de mais uma vez o Everton mandou lá um abraço pra Sony Music Games agradecendo pelo envio gostaria de agradecer mais uma vez né? e esse YS aqui ele foi enviado pra gente pela Dot Emu diretamente e eu gostaria muito também de agradecê-los né? obrigado aí pelo jogo em breve a gente vai estar fazendo a crítica do jogo né? aqui ele tá dando a opção novamente de salvar a estátua né? tá dando a opção novamente de salvar vou salvar aqui o jogo vou sobre escrever salvei agora eu vou ver se eu consigo fazer alguma coisa com a bênção divina né? que ele tá pedindo aqui 100 de SP eu acho que eu já tenho isso o SP gente na verdade eu vou cancelar aqui vou ver se eu consigo cancelar como vocês estão vendo ali o personagem o rostinho do personagem no seu canto inferior esquerdo tem o rosto do personagem logo depois tem 309 eu acredito que o SP seja isso vamos gastar 100 aqui pra poder ver se vai diminuir ali né? essa bênção que eu optei aqui ela é pra aumentar no caso a minha resistência da armadura né? bom aumentei vamos ver se diminuiu de 309 lá pra 209 então é aquilo ali mesmo então a gente tem que ficar de olho naquela numeração ali bom aquele item que eu peguei lá na frente não foi aquele que eu tive que destruir aquele monstro não tiveram 3 monstros vermelhinhos e eu peguei um item que tava num altar agora eu vou ter que colocar esse item aqui praticamente vamos ver se é um desses itens aqui acredito seja esse item bom pessoal nenhum dos itens aqui está me ajudando muito então eu acredito que eu não solucionei esse problema aqui ainda então eu vim aqui agora e não deveria eu tenho que ir pra algum outro lugar né? que deve ter esse item aí que eu preciso pra colocar aqui calma meu filho eita opa é os personagens eles são um pouquinho agressivos quando você chega perto de longe eles são meio que ineficazes ó de longe não tem muito o que fazer só tomar tiro na cara bom de longe não tem muito o que fazer de longe de você que deve ter esse item aí eita que deve ter esse item aí eita que deve ter esse item aí eita que deve ter esse item aí Como vocês podem ver, o mapa é um pouco grandinho, apesar do jogo ser bem simples. Como vocês podem ver, não adianta entrar em uma certa porta que precise de uma determinada coisa sem buscar outra. Como a gente estava lá naquele altar, não ia adiantar de nada, porque a gente não pegou o item certo. Eu acreditei que tinha pego, mas na verdade não. Então a gente está voltando, na verdade estamos avançando o mapa, para tentar pegar o item correto. Eita! Eita! Quase! Eita! Eita! A gente está perguntando por que eu não estou indo para a direita. A maioria das fases, por lógica, você precisa ir para a direita para poder ir até o final da fase. Então se a gente tem um caminho para a direita ou para a esquerda, sempre opte primeiro pela esquerda, descubra o que tem no mapa, faça o seu loot, ou seja, tem o drop, os personagens tem drop. Eita! Então, pegue o seu drop, porque isso pode fazer muita diferença lá na frente. Eita! Olha! Eita! Alguma coisa aconteceu ali, tá vendo? Eu não sei do que que se trata, mas vamos chegar lá! Aquilo ali é uma espécie de mola mágica, né? Que me empurrou pra cima Pelo que eu tô vendo aqui, isso é um item que vai aumentar a minha força E tem três tipos de joias que você pode pegar Esmeralda, Topazio e Rubi Cada uma delas tem uma propriedade Esmeralda, pelo que eu tô vendo aqui, tem a ver com o vento Topazio te dá um poder, um skill, né? De trovão, né? Uma espécie do que o Thor faz, né? E o Rubi te dá o poder do fogo Como a gente pegou Esmeralda, provavelmente vai ser do vento Vamos ver aqui Onde tá esse item Bom, ele aumentou Automaticamente A Cria abriu a porta Né? Ficava fechada A gente vai ter que tá voltando o mapa Pelo que eu tô vendo Ainda não fui pro lado direito aqui Pra ver o que que tem aqui Mas acredito que vamos ter que voltar o mapa Pessoal, mais uma vez lembrando Que o nosso canal, Blah Cultural Ele não tem somente vídeo de gameplay, não, tá? Nós temos críticas de filmes Críticas de séries Temos, inclusive, séries Recentes, né? Nós temos aí De Vampire Diaries e The Originals Fizemos aí a primeira impressão Do primeiro episódio Do retorno de The Originals E a crítica da última temporada De Vampire Diaries, né? Quem fez foi o Breno Rodrigues Né? Então, pedindo pra vocês darem uma olhada lá Também nos gameplays do Everton Né? Que são muito bons Né? Ele deve tá chegando aí Com mais um novo gameplay em breve Né? Ele fez do Sniper Elite 4 Que é um jogaço Entendeu? Jogaço Pena ele não ter vindo pra mim Mas é um excelente jogo Então É como eu tô falando Não só tem gameplay meu Não só tem gameplay do Everton Mas também Temos outras coisas Né? Do conteúdo pop Geek Nerd Então Acredito que vocês vão gostar muito De dar uma olhada Nesse outro conteúdo Que nós temos aí No nosso canal Bom Chegou aqui Uma espécie de Esse bichinho Ele lembra o que? Meu Deus do céu Eu acho que é Pokémon Ou Digimon Não sei E tinha um bichinho Muito parecido com esse E ele tá conversando Com esse bichinho Bom O nome dele é Ro Pelo que a gente tá vendo E a linguagem dele Nada é a mesma coisa Uma coisa é certa Tem FM ali FM Que é uma rádio Muito complicado De se entender A linguagem dele Mas ele tá ali Pulando de felicidade Pelo que eu pude ver E o Hugo Tá questionando Ele não tem A menor ideia Do que esse bichinho Tá falando Ele tá tentando Se comunicar Mas não tá Entendendo o que é Bom Ele perguntou aqui Se o bichinho Tá com fome E o bichinho Responde E nada É a mesma coisa Mas ele tá falando Que o estômago dele Roncou Então Aqui tem duas opções Tá perguntando ali A questão da fome E você tem a opção De dar Ao bichinho Uma frutinha Que é aquela frutinha Que a gente pegou Ou esquecer Não dá porcaria nenhuma Vamos dar aqui Pra ver Vamos ser bonzinhos É complicado É muito difícil Porque você não tem A menor ideia Do que ele tá dizendo Mas ele ficou ali Bem Aparentemente Sensibilizado Bom Ele tá falando aqui Que algo No Hugo Se fortaleceu Ele recebeu Como se fosse Uma espécie De poder Desse bichinho Mas Praticamente Ele tá Agradecendo Ao bichinho Pela ajuda E agora Nós temos Um poder novo Aí Não sei Alguma coisa Fortaleceu nele Provavelmente O dano Gente O fundo Praticamente O 3D Funcionando ali Como se fosse Uma espécie De uma segunda Paisagem Muito legal Mesmo Aquela imagem Ai Pelo que eu tô vendo Aqui Galera O que a gente Recebeu Daquele bichinho Lá Fortaleceu Nosso Hit E tá Aumentando O dano Nos inimigos Né Antes saia 8 7 Agora tá saindo 17 18 16 Então Ficamos Mais fortinhos Não recebemos Nenhum Skill novo Mas Estamos mais fortes Do que antes Né Então tá muito mais simples De eliminar Esses demônios Aqui que estão No nosso caminho Sai de perto Caramba Eles querem grudar De qualquer jeito Bom Se antes Eu tava Forte Agora Tô Mais ainda Aumentando O poder Dele De 16 17 No hit Tava saindo Bem mais E galera Eu acredito Que vocês Pegaram Mais ou menos A manha Do jogo Né É Não é Um joguinho Tão difícil Mas nós Pegamos Lá Aquele item Blue Moon Crash Lá Com aquele Bichinho Né E agora Provavelmente Vai abrir Algum Algum Uma parte Do mapa Né Pra Pra gente Poder Tá entrando Né Abriu ali Uma Uma espécie De Sóton Né Vamos salvar Aqui o nosso Jogo Né E galera Eu acredito Que vocês Pegaram mais ou menos A mecânica Do jogo Aí Né Vocês Pra quem gosta De RPG Tá vendo Que é um Joguinho Bem legal Ele tá Por um preço Baratíssimo Não é Aquela coisa Que vai Estrangular Sua carteira Nem nada Né Então Acredito Que vocês Possam Tá Gostando Desse jogo Aqui Né Porque eu Particularmente Gostei muito E nós E nós Vamos Estar Enfrentando O primeiro Boss Pelo Visto Né O homem Muscular Né Tá falando E quem Sabe Né Ele é um Mago Talvez Ele utilize Algum Tipo De magia Para se Esconder Bom Bom Estão Estão Conversando Ali A gente Pegou A história No meio Do caminho E a gente Vai estar Finalizando O vídeo Por aqui Vocês vão Ver Provavelmente Essa batalha Com o primeiro Boss Até pela Música Que mudou E com isso A gente Vai se Despedindo Aqui Lembre-se De curtir O nosso Canal Compartilhar Nossos Vídeos Se inscreva Em nosso Canal Tá Espero Que vocês Tenham gostado Do vídeo Tá E eu vou Me despedindo Aqui Lembrando Que não Temos Só Vídeos De gameplay Temos De séries Críticas De séries Críticas De filme Espero Que vocês Compartilhem O nosso Canal Para a gente Estar Se inspirando Aí Mais E mais Né Tendo uma Espécie De força De vocês Para estar Continuando Esse trabalho Que a gente Está gostando Muito De trazer Para todos Vocês Então é isso Galerinha Do Black Cultural Vou ficando Por aqui Eu sou Pança Louca E espero Que vocês Tenham gostado Desse vídeo Aqui Tá Em breve Trarei Novidades Para vocês Novos jogos Sejam eles 8 bits 16 bits 32 bits Jogo 3D Ou não Eu vou estar Trazendo Para vocês O que há Melhor no mundo Do game Assim como Everton Também Trará Então é isso Galera Vou ficando Por aqui Até breve Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.